Olá, uma boa noite a todas e todos. Essa é a conversa virtual de maio de 2022 do Cineclube Pedagogias da Imagem, um cineclube da Faculdade de Educação da UFRJ, um projeto de extensão que existe desde 2017, acontecendo mensalmente, quando do presencial no campus da Praia Vermelha da UFRJ, e desde dezembro de 2021, temos experimentado esse formato das conversas virtuais. Imaginamos que tenhamos aí pelo menos mais uma ou duas, não sei, ainda estamos decidindo, para voltar para o presencial, analisando lá também a infraestrutura do campus, mas não vemos a hora de retornar também para o espaço do presencial. a fruição coletiva do filme, dos filmes. Bom, nessa sessão de hoje, a gente pensou uma programação que dialogasse um pouco com algo que aconteceu nesse mês de maio, que foi a exibição de um filme brasileiro no Festival de Cannes. Era o único filme brasileiro no Festival de Cannes desse ano e era um filme que, em 1964, foi exibido também no Festival de Cannes em competição. Esse filme é o Deus e o Diabo na Terra do Sol, do Glauber Rocha, e nesse ano de 2022 foi exibido em Cannes, numa mostra de filmes clássicos, de preservação de cinema, de filmes, e uma cópia restaurada em 4K, enfim, então é bem curioso para assistir essa cópia. E esse fato de ser o único filme brasileiro sendo exibido em Cannes, esse filme que marcou uma época na década de 60, Glauber Rocha, um expoente chamado Cinema Novo, esse movimento de vanguarda do cinema brasileiro, foi bastante curioso, então a gente pensou, bom, vamos criar uma ressonância aqui com esse fato, com o Festival de Cannes, que acabou recentemente, e convidamos para falar conosco um pesquisador, o Pablo Zunino. O Pablo é professor do Centro de Formação de Professores da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, o FRB, é doutor em Filosofia pela Universidade de São Paulo e coordenador do Grupo de Estudos e Pesquisa em Estética, o GEP, lá da UFRB. O Pablo aceitou esse desafio, topou essa empreitada de estar aqui conosco, e por isso agradecemos muito ao Pablo. Ele, enfim, vai apresentar uma fala, uma conversa intitulada Sonho e Revolução em Glauber Rocha, um devir estético-político latino-americano. Eu vou trazer o Pablo aqui para a tela. Bem-vindo, Pablo, novamente. Boa noite a todos e a todas. Obrigado. Beleza. Seja bem-vindo, fique à vontade. E só lembrando que estamos aqui recebendo interações do público nos comentários do Facebook. Quem quiser formular questões, trazer perguntas, enfim, ao longo da fala dele, depois, ou interagir de alguma forma, estamos aqui nos comentários do Facebook recebendo. E acho que, sem mais delongas, vamos passar para a fala do Pablo, que tem muita coisa para conversar conosco a respeito de Glauber, cinema, filosofia. E agradeço também a parceria, aqui o apoio das intérpretes de Libras, da Diretoria de Acessibilidade da UFRJ, aqui representadas pela Lohane e pela Tamines. Muito obrigado. E seguimos com o Pablo. Fique à vontade, Pablo. Muito obrigado, Gabriel. Queria agradecer pelo convite. Agradecer à equipe do Cine Clube de Pedagogia da Imagem, que organiza o evento. À equipe de tradução, a Lohane, que está, neste momento, nos acompanhando. Queria agradecer ao grupo de estudos e pesquisa na estética, UGEP, que é o grupo de lês com antologia prática da Universidade de Buenos Aires, que são os grupos onde eu desenvolvo esta pesquisa e outras relacionadas. Às meus colegas, também, do curso de filosofia e alunos. E também a todas as pessoas que, porventura, estiverem nos assistindo, e que terão espaço, no final, para perguntas, comentários. Uma saudação a todos e a todas. Eu queria também começar falando que não sou especialista em cinema, eu sou um professor de filosofia, e é através da filosofia que me relaciono com o cinema enquanto objeto de estudo. Fora, por ser espectador, ser cinéfilo, de alguma forma, ter assistido muitos filmes ao longo da minha vida. e nessa relação da filosofia com o cinema, justamente através de um pensador, de um filósofo chamado Gil Deleuze, que eu encontro, reencontro o Glauber Rocha de uma maneira diferente. Estou falando isso porque a minha fala, a minha apresentação, não vai ser pontualmente um comentário sobre o filme Deus e o Diabo na Terra do Sol, nem um comentário sobre o cinema de Glauber Rocha, que eu acho que tem gente muito mais preparada do que eu para fazer isso, tanto na filosofia quanto nas áreas de cinema e outras mais técnicas. Mas eu vou, então, pedir licença para compartilhar a tela. Se puder colocar ali. Deixa eu conferir aqui. Isso. Só, desculpa. Então, o título da apresentação é Sonho e Revolução em Glauber Rocha Um Debir Estético-Político Latino-Americano. É um título, como quase todos os títulos que eu tenho proposto ultimamente, bastante pertencioso. São várias coisas aqui, se a gente for pensar em uma fala sobre um filme, já isto é muito mais amplo mesmo. e, por conta disso, eu vou fazer um panorama geral, apresentando esses temas, algumas ideias, alguns comentários também mais pontuais. E, depois, se for o caso, num debate, num espaço para perguntas, eu posso aprofundar algumas das questões que levantarão algum interesse. Então, primeiro, o título, porque como que vem esse título? Porque a gente pensa Sonho e Revolução na América Latina, é pensar sempre nesse sonho da pátria grande, nessa liberação de um povo, de um continente sul-americano, principalmente, os países do Brasil e da Argentina, eu sou argentino, moro no Brasil há 30 anos. Então, esse sonho já tem, para mim, muitos anos e para a história muito mais ainda, se a gente pensar na colonização e nos processos civilizatórios. Então, é um sonho da revolução que nunca ocorre, mas não é exatamente isso o que eu vou propor. Embora tenha uma relação, se a gente pensar na segunda, no subtítulo, um bebida estético-político latino-americano. Então, eu quero tentar mapear de onde que vêm esses conceitos. Então, o primeiro que aparece ali na estética do sonho, Glauber Rocha escreve estética dessa maneira, para não se confundir com a estética enquanto disciplina filosófica da tradição, uma tradição alemã, que remonta o Kant, por exemplo, e com outras propostas que ele tinha feito de estética da fome e estética da violência e que culmina nessa estética do sonho. Então, esse é o ponto que me interessa quando falo aí sonho. Isso vem de um manifesto de 1971 que está incluído no livro, que talvez seja o livro mais fechado, escrito, mais publicado e fechado justamente quando o Glauber Rocha morre, em 1981, Revolução do Cinema Novo. Então, ali tem as duas palavras já estabelecendo uma relação. Na filmografia e também nos textos de Glauber Rocha. O conceito de devir é o que, na verdade, toda proposta está bastante embasada no pensamento de Deleuze, nos livros de Deleuze, a gente vai ver isso como se desenvolve, mas, quando a gente fala aqui de devir estético-político, latino-americano, remonta à noção inicial de devir animal, que pode ser pensada de modo mais geral como um devir menor e, nesse sentido, também revolucionário. Então, a revolução não é tanto a revolução da tradição europeia, a revolução socialista, mas uma outra revolução mais propriamente latino-americana, que é a proposta geral da minha apresentação e da minha pesquisa recente. e o último elemento é a luta política na América Latina, pensar esses movimentos artísticos-culturais dos anos 60 que se relacionam com, por exemplo, o maio 68 na França, as revoltas estudiantis, uma contracultura que parecia que ia ter alguma repercussão, alguma transformação concreta no mundo, e isso se estendeu na América Latina, no terceiro mundo, como gostam de falar o Glauber Rocha e o Deleuze também, até início do século XX e a gente pode se perguntar hoje se há ainda caminhos, linhas que permitam dar continuidade a essa tentativa de revolução, de transformação social e cultural. Então, eu penso também no cinema e na literatura, nas duas modalidades principalmente, mas a gente pode estender isso a todas as áreas artístico-culturais, o teatro, principalmente, a pintura. Aí, todo esse estudo, todo esse trabalho tem sido feito e publicado nesse livro em espanhol, na Argentina, Deleuze, o Laberinto da Imagem. Eu pedi para o Gabriel e para a equipe colocar o link para quem tiver interesse em baixar o livro de modo gratuito, Editorial Teseo, na Argentina. Está ali, mas aí vocês não conseguem clicar, mas no chat, na internet facilmente acham. aqui tem vários desenvolvimentos, mas tudo partiu dessa expressão do Paul Klee, um pintor da Bauhaus, que é essa expressão pois bem, falta o povo. O Deleuze usa essa expressão em vários textos, na conferência que ele deu sobre o que é o ato de criação, principalmente foi ali que eu li pela primeira vez, e de forma bastante enigmática. Então, a pesquisa começou por entender essa expressão. E aí eu percebi que esse tema do povo que falta, ele era bastante amplio e desenvolvido na filosofia de Deleuze. Então, publiquei um artigo um pouco mais, embora seja um pouco longo também, mas mais concentrado nesse tema, de onde tem o livro no espanhol, a maior parte do desenvolvimento está feito nesse artigo da revista Interdisciplinar em Cultura e Sociedade. que se chama A Imagem Trance, evocando o trance de Glauber Rocha, Deleuze, Glauber Rocha e O Povo que Falta. Então, a primeira parte da exposição vai ser tentar retomar esses estudos sobre o cinema de Deleuze, que são dois livros, aqui tem uma edição recente da Editora 34, 2018, tem dois livros, Cinema I, A Imagem Movimento, Cinema II, A Imagem Tempo, tem muita gente que estuda e conhece isso relacionado com Glauber Rocha, então, eu vou fazer uma breve síntese do que interessa para nós aqui. Principalmente, o livro, o segundo volume, A Imagem Tempo, de 1985. Ali, se trata justamente de pensar como uma ideia cinematográfica pode ter ressonâncias políticas, então, a relação entre estética do cinema e uma ação política ou uma intervenção, uma transformação social, sociopolítica que o cinema poderia despertar, provocar. Bom, aí vem essa ideia do povo que falta, que eu comentei no início, e ele remete às minorias das nações oprimidas do terceiro mundo, esses países, não só da América do Sul, ou mais do leste europeu, da África, por todo o mundo, tem as colônias, os resquícios da colonização e do imperialismo, e hoje tem outras situações em guerras atuais, mas a gente vai se ater aqui ao período histórico que nos interessa. Então, o problema dentro desse contexto é a violência, o tema da violência, que a gente sempre vê isso de forma negativa, aí é, causador, morte, mas é visto na torção específica que fazem aí Deleuze, Guattari também, o parceiro do Deleuze em outros livros, pensando na obra do Kafka, eu vou falar sobre isso no próximo slide, como potência de metamorfose, potência emancipatória, em resposta ao intolerável. Então, esse conceito de intolerável vai ser chave para a gente pensar a obra, os filmes de Glauber Rocha, numa tradição também, e Deleuze e o Diablo na Terra do Sol em específico. O povo que falta deve ser inventado, por isso ele falta. O povo não é a massa operária que anuncia a Revolução Socialista, pois aqui, agora, há vários povos, como as minorias, do subdesenvolvimento, que o cinema de Glauber Rocha põe em transe. Então, transe é uma outra palavra, um outro conceito. A gente lembra do filme do Glauber, Terra em transe, mas que também evoca esse devir, devir minoritário que eu estava falando antes. Esses dois livros, de modo muito geral, formulam uma passagem do cinema clássico ao cinema moderno. O cinema clássico seria um cinema de ação, o western americano, e o cinema moderno a partir do neorealismo italiano e da Nouvelle Valle, na França e na Itália. Isso, de modo muito geral, porque os livros vão passar por todas as nuances e correntes cinematográficas do período pós-guerra, principalmente. A guerra seria a divisória, o divisor de águas. Mas as características do cinema moderno ou dessa passagem de um cinema ao outro é a ruptura com o esquema sensório-motor, ou seja, a relação entre percepção e ação, que no cinema clássico se vê como uma certa harmonia, você acompanha o personagem, quase percebe o que o personagem percebe, age, como se ele, de forma automática, porque o cinema tenta imitar a realidade. Então, o cinema moderno vai romper com isso. E, no lugar, vai colocar imagens ou situações óticas e sonoras puras. Então, uma montagem de imagem e de som, às vezes, dissociados. A fala é uma coisa, o texto do narrador é um, e a imagem é outra, que às vezes tem relação, às vezes não tem. O Godard, por exemplo, fez muito isso e outros autores que marcam uma virada no cinema. E isso dá lugar a um cinema de evidência, que é o que o Deleuze chama a esse cinema moderno. Aqui eu trouxe uma citação do livro Cinema 2, diz, o cinema moderno vai fazer com que o personagem e o espectador se tornem visionários, a fim de despertar neles esta função simultânea de fantasia e constatação, crítica e compaixão, para que possam rechazar como intolerável aquilo que antes aparecia disfarçado no sistema de ação e reação habitual. Então, o cinema vai mostrar esse intolerável como uma brecha, alguma coisa que não permite o hábito sensório-motor e um certo automatismo, que é justamente onde está o intolerável. esse conceito de intolerável, de debir, ele tem início num livro anterior que Deleuze escreve com o Atari, que se chama Kafka por uma literatura menor. Aí tem a capa da edição da Autêntica, traduzida pela Cinthia Vieira, e a metamorfose de Kafka, baratinha, aquele inseto no qual a maioria deve ter lido esse livro, mas que não se transforma, ele não é barata ou inseto, enfim, não é humano, também não é inseto, é um devir, ele é um, justamente o personagem é o que está narrando. Então, é um ser humano, mas ele toma uma outra forma. Então, o devir é essa relação entre os dois. Então, o devir animal, aqui tem uma longa, um longo caminho que eu não vou desenvolver completo, mas queria marcar essa passagem do devir animal para um devir menor como resposta ao intolerável, na situação que o Gregor Samsa, o personagem desta família, onde ele era o trabalhador, ele mantinha a família, o pai e a mãe, tem toda a questão também edipiana da psicanálise, mas diante dessa situação intolerável, ele se torna, ou se transforma, ou de bem, propriamente, um inseto. e dessa forma traça uma linha de fuga a essa situação opressora, ou opressiva. E aí, nesse livro, o Deleuze e Guattari vão chamar a atenção para esse potencial revolucionário em três aspectos. A desterritorialização da língua, ou seja, falar uma língua empobrecida, como o Kafka fala o alemão, escreve um alemão que não é o alemão oficial, então já é uma língua menor, esse é o primeiro sentido de minorização. O imediato político, porque os textos do Kafka, principalmente os romances, o processo e o castelo, colocam um personagem que não tem nome, o nome dele é K, uma letra, mas que evoca um público, não é uma questão privada. E daí, para o que eles chamam agenciamentos coletivos de enunciação, que seria o ponto de chegada, ou aquilo que se deseja transformar, não de uma forma revolucionária num sentido de luta direta, mas a partir de um mecanismo, de uma máquina de guerra, no qual os desejos coletivos transformam o campo social. então, não vou me alongar nesse ponto, só chamar a atenção para dois sentidos com o senso comum da palavra revolucionária. Pode ser revolucionário como inovador, diferente, criativo, ato de resistência, avanguarda artística e cultural, que é um pouco esse devir que nos interessa, que falamos antes do devir latino-americano estético-político. E também o sentido mais ligado à ruptura, à rebelião, às ideologias, à luta de classes, à política, à guerra. Esses dois sentidos se embaralham e a gente vai ver como o Blaue Rocha e o Deleuze entendem, mais que entendem, nos levam a buscar, a buscar esse agenciamento coletivo, essa transformação. como eu tinha falado antes, o cinema político moderno, ele tem início no pós-guerra com o grande mestre de todos, talvez até do Fellini, o Roberto Rossellini. O Deleuze fala muito desse filme, dessa cena principalmente. aqui tem a citação que ele diz, aí é Ingrid Bergman, no filme Europa 51, e ela tem uma cena que tem esse olhar, que ela está olhando uma fábrica, e Deleuze diz, os seus olhos abandonam a função prática de uma dona de casa para passar por todos os estados de uma visão interior, aflição, compaixão, amor, felicidade, aceitação, até no hospital psiquiátrico onde aprendem ao termo de um novo processo de Joana d'Arc, ela vê, ela aprendeu a ver. Então, um pouco essa noção de intolerável que nos faz ver, nos deixa sem capacidade de ação, e nos faz ver alguma coisa que no automatismo da vida a gente não conseguia enxergar. E, longamente, no livro, vai ter essa passagem desse momento inicial do cinema político moderno para a estética no terceiro mundo. Estética não só cinematográfica, mas aquilo que o Caetano Veloso, por isso eu trouxe esse livro aqui, chama de, não só o Caetano, mas todo o movimento do tropicalismo. E o Glauber Rocha seria aquele que está na passagem desse cinema ou desse movimento cinematográfico que, neorrealismo, Nouvelle Bac, essa noção de novo, aqui foi cinema novo também no Brasil. E, no argentino, o terceiro cine, que a gente vai, talvez, passar por isso também. Então, mais uma citação do Deleuze, se eu tiver tempo, também queria falar algumas coisas do livro do Caetano, que ele dedica umas páginas, não sei se um capítulo inteiro, até ao Glauber Rocha. Mas o que caracteriza principalmente o filme que motiva essa conversa, Deus e o Diabo na Terra do Sol, essa passagem do Deleuze. Os mitos do povo, o profetismo, o banditismo, são o avesso arcaico da violência capitalista, como se o povo voltasse e duplicasse contra si mesmo em uma necessidade de adoração à violência que sofre de outra parte. Então, o Caetano, aí eu vou tomar alguns minutos para falar disso, ele escreve uma coisa que era atual na época que publicou o livro, em 1997, reeditado em 2017. A horrenda desigualdade da sociedade brasileira e latino-americana. E só faz exacerbar-se no clima dos meses recentes, em que o horror dos conservadores finge-se dirigir à corrupção quando é nojo e medo dos pobres, pretos e desorganizados, além da impaciência com estes. É uma coisa, infelizmente, perene no Brasil, esse nojo, esse ódio com os pobres, com os pretos. Para Caetano, o Glauber era o verdadeiro líder cultural do cinema novo em favor de um cinema nascido dessa miséria brasileira como o neorrealismo ou foi na Itália, sob a estética de Rossellini, que nós falamos agora, sobre o filme Emblema, o Caetano chama Deus e o Diabo na Terra do Sol, filme Emblema, que ergue a cabeça diante da submissão aos esquemas industriais e ao estabelecido artisticamente, abordando o fanatismo religioso no Nordeste brasileiro em diálogo com a tradição, o livro Os Sertões de Euclides da Cunha, e com o imaginário do banditismo rural da região na figura do cangaceiro, que é o curisco, no caso do cineiro. Depois tem um mais comentário sobre Terra em Trânsito que eu não vou fazer agora para não desviar, tentar privilegiar esse filme que vocês tomaram como tema da conversa. Vamos dar continuidade aqui. Aqui tem uns trechos, outros livros, outro livro muito importante para a pesquisa que eu estou fazendo é Essas Cartas ao Mundo de Glauber Rocha, um livro que reúne todas as cartas, ou a maioria das cartas, que Glauber escreveu com outras pessoas, e isso permite, Glauber gostava e queria que fosse tudo publicado, então a gente tem acesso a algumas intimidades, algumas polêmicas, anedóticas também, interessam também. E aqui tem alguns filmes que eu vou arriscar a passar brevemente. Bom, não vou passar todos eles, porque eu tenho medo que caia, às vezes eles barram a live, mas esse é o filme Barra Vento, de 1962, um filme bastante fechadinho, em comparação com Deus e o Diabo e Terra em Trance, principalmente, que vai retratar ou mostrar, inclusive, segredos da religião afro-brasileira, do candomblé, o trance. O trance eu acho que vem primeiramente dali. depois tem mais alguns trechos, esse som do Deus e o Diabo na Terra do Sol. Bom dia, Coronel Moraes. Bom dia. Trouxa saca. Morreram quatro. Ah, beberam no açude do norte? Sim, senhor. Era onde tinha água. Foram unidas de cobras. Bom, esse é o início do filme Deus e o Diabo na Terra do Sol, que é um momento, o Glauber, nessas cartas, ele diz que não leu o Marx, por exemplo. Mas ali é uma crítica ao capitalismo. Quem assistiu o filme sabe que as vacas que morreram de doze, morreram quatro, e o capitalista, o dono da terra, o dono do gado, diz que essas quatro que morreram são do pobre coitado que fez o transporte. Então, tem esses três elementos no filme Deus e o Diabo na Terra do Sol que eu queria destacar junto com não só o candomblé no barra vento que foi filmado na Praia de Buraquinhos, em Salvador, tem o samba de roda, tem a capoeira, a capoeira angola, muito bem mostrado, não é uma coisa encenada, ele pegou realmente, tem a Tóris, é claro, mas ele pegou um certo realismo das imagens. Essa cena que é muito forte também do sacrifício, vamos passar um pouquinho aqui, do beato, do catolicismo, já o Glauber é bastante crítico em relação a essa violência mascarada que aparece ali nessas cenas muito fortes. E, por fim, o Curisco, que é também uma crítica ao cangaceiro, a essa violência também que aparece nos discursos e nas próprias armas, na luta armada. Então, esses três elementos e outros, tem o político também, aparece mais no Antônio das Mortes, o último filme dessa década dos 60, que eu acho que esses quatro filmes formam um bloco importante para entender a proposta do Glauber, seria este Otton Bastos nessa genial interpretação. O texto estava esperando um sinal, sonhei com o fim, vamos morrer hoje, olha como, está doido, quando eu sonhasse não tinha mais jeito, eu vi o fuzil do diabo dar dois tiros, um em cada olho, no teu virgulino. Bom, ele fala para nós, essa é uma outra característica dos filmes do Glauber Rocha, não só dele, os primeiros planos, por exemplo, também que, muito antes, o filme do Barravento é de 62 e o Persona de Bergman é de 66, ou seja, antes do Bergman, o Glauber já trabalhava com esses primeiros planos que tem também em Rossellini e nos neorealistas. Mas, enfim, aqui eu coloquei esses quatro, esses quatro trechos de filme, não vou passar eles inteiros do motivo que eu falei antes, mas para a gente situar esses momentos e quem assistiu o filme ou tiver interesse mais específico nesse filme, a gente possa retomar depois. Bom, então a gente passou por um primeiro momento que são essa retomada, essa revisão dos estudos, estudos de Lesiano sobre o cinema, que foram os que me levaram ao reencontro do Glauber Rocha. Análise, embora breve, de alguns filmes do Glauber, eu falei Barra Vento, Deus e o Diabo na Terra do Sol, Terra em Trance, que tentei até agora evitar privilegiando o primeiro, e o Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro, Antônio das Mortes, que seria uma espécie de continuação do Deus e o Diabo na Terra do Sol, tanto é que os personagens, o Antônio das Mortes, o matador de cangaceiros, aparecem nesse filme como personagem principal. Aí tem outro, não é mais o Curisco, como um outro cangaceiro, mas eles estão lá. E o Deleuze comenta sobre essa relação entre a ficção, o cinema e a realidade, que a gente pensa às vezes que é uma alegoria, uma metáfora. Não é exatamente isso, é um devido. O Deleuze diz que o que se opõe à ficção não é o real, não é a verdade, que sempre é a dos senhores e os colonizadores, mas a função fabuladora dos pobres que dá ao falso a potência que converte numa memória, uma lenda, um monstro. Ou como alguns colegas do curso de filosofia, chamam aqui o professor Clayson, não sei se está assistindo, mas a ideia de um afrofuturismo, uma fabulação futurista que relabora a tradição, para evitar esse fetichismo da pobreza, de se manter preso a essas questões que sempre vem do negro como escravo, descendente de escravo, e criar uma outra possibilidade, uma outra linha de fuga e de realidade. Essa noção de fabulação, a fabulação cinematográfica é artístico-política, e o Deleuze relabora isso de um filósofo chamado Henri Bergson, que tem uma noção da inteligência e da função que a fabulação tem na criação, justamente, de superstições, deuses, entidades, e tudo o que faz referência à religião que ele chama estática. O Deleuze vai misturar esse aspecto da religião estática com outra que o Bergson considerava positivo, que era o misticismo, o contato direto com a vida, com o devir, com o tempo. E aqui, vamos para a última parte da exposição, que é essa ideia que eu tenho como ponto de chegada, na verdade, uma pesquisa que, apesar de ser o ponto de chegada aqui, é o desenvolvimento que eu pretendo fazer nos próximos anos, talvez, que é pensar esse devir latino-americano, que o Deleuze faz a entrada nisso através do Glauber, mas, se a gente vai ler os textos do Glauber, vai encontrar outros escritores e diretores latino-americanos. Aqui, no caso, o Jorge Luis Borges, escritor famoso, escritor argentino, talvez o mais famoso da latino-américa, e Pino Solanas, Fernando Solanas, um diretor de cinema também argentino. Então, o texto Estética do Sonho, que eu tinha citado no início, o manifesto, que está incluído na Revolução do Cinema Novo, o Glauber Rocha vai distinguir três sentidos da arte revolucionária. O primeiro é o ativismo político, a luta política clássica que ele atribui a Pino Solanas e chama de cinema panfletário, pensando num primeiro filme, ou um dos primeiros dos anos 60, 64, A Hora de los Hornos, que é um documentário longo, de quatro horas, marcadamente contra o imperialismo. Mas, a carreira de Pino Solanas, eu coloco o signo de interrogação ali, porque ela é uma longa carreira, que o Glauber Rocha não viu, porque ele morre em 81, e nos anos 90, o Pino Solanas, já no final dos anos 80, nos 90, 2000, ele cria vários filmes sobre a ditadura, sobre o exílio, o exílio de Gardel, que é o exílio dos artistas argentinos na França, por exemplo, a Sur, que é esse filme aqui, que tem só pela estética do tango de Roberto Gocenete, que é o que está ali do lado do bandoneão, vale a pena assistir, mas ele retrata os que ficaram, os que ficaram durante a ditadura ou presos, e, bom, tem os outros desaparecidos ainda que fazem parte dessa história da ditadura. Então, o Glauber, de fato, se a gente pega as cartas, tem essa picuinha com Pino Solanas, mas eles eram todos de fato que promovem esse devido latino-americano como uma reação, como uma luta política diante do intolerável. Ele se atribui ao cinema novo, as novas discussões, uma certa abertura que vai tentar sair da polaridade entre a esquerda e a direita, a crítica do Glauber Rocha à esquerda aos intelectuais, a esquerda é muito forte, em terra em trance principalmente. E a terceira forma de arte revolucionária é aquela que ele chama rejeitada pela esquerda e instrumentalizada pela direita, que é a obra de Jorge Luiz Borges, um escritor que ele era declaradamente conservador, mas tem um sentido revolucionário que não passa por esse enfrentamento direito. aí vem o Borges e uma frase do Glauber, da Estética do Sonho, que diz Borges, superando esta realidade, esta realidade é a realidade insuportável, intolerável, como nós falamos, escreveu as, está errado aqui, escreveu as mais liberadoras e realidades do nosso tempo, sua estética e a do sonho. De fato, o sonho ocupa nos contos de Borges um lugar de destaque, só para citar um conto, As Ruínas Circulares, que é um sonho dentro de um sonho, um tema muito também visado e trabalhado pelo cinema. Eu teria algumas coisas mais a falar sobre esse texto, mas aí se a gente precisar voltar, o Glauber acrescenta aqui a essa citação uma declaração pessoal, para mim, esta liberação gorgiana é uma iluminação espiritual que contribuiu para dilatar a minha sensibilidade afro-índia na direção dos mitos originais da minha raça. Então, ele assume essa estética, mas não como uma filosofia da arte, mas uma sensibilidade própria de ver quem somos, no fato, para onde, qual é o nosso destino, se a gente pode criar o nosso destino, intervir. E já indo pelo adiantado do tempo, para as considerações finais, retomar esse tema também do povo que falta, que o povo falta e não falta, porque as pessoas estão, de fato, o povo tem 200 milhões aqui no Brasil. Então, pessoas existem, mas não tem um povo genuinamente brasileiro, apesar de estar na terra e ter nascido e ter crescido, mas ele está dominado culturalmente, política, economicamente, claro. Então, uma citação do Glauber da Revolução do Cima Novo, a América Latina permanece colônia e o que diferencia o colonialismo de ontem do atual é apenas a forma mais aprimorada do colonizador. na época que eu pesquisava essas questões, foi lançado este filme que, de alguma forma, dialoga com o novo cinema novo, que é Bacurau, do Cleber Mendonça Filme, 2019. E também alguns artigos, eu peguei aqui um do Ricardo Muse, no site A Terra é Redonda, onde diz O Sertão se faz metáfora do que ocorreu nos quilombos, na Guerra de Canudos, nos subúrbios das grandes cidades brasileiras e latino-americanas, esta região cujo povo ainda não pode existir porque sempre esteve sob a mira do imperialismo. Se bem, tem também outros artigos, o Cassiano Terra, por exemplo, escreveu um contra essa romantização do cangaço. O Glauber, na verdade, ele coloca o curisco como um guerrilheiro, como um cangaceiro que levanta certos problemas, e diz não vou matar com fuzil, com o papo amarelo que eles chamavam os fuzis, para não morrer de fome. Então, tem muitas contradições que é justamente esse trance que o Glauber coloca para e deixa a gente incomodado e diante do intolerável e pensando, muita gente, a juventude, eu acho, não sei se tem paciência para assistir esses filmes, espero que sim, para que essa memória possa ser reconstituída. E eu fecharia essa discussão com essa imagem que eu não sei se vocês têm acompanhado, mas é uma espécie de câmera de gás moderna, feita aí pela polícia rodoviária federal, no Espírito Santo, onde foi assassinado uma pessoa, o Genivaldo. Então, nós continuamos nesse processo e isso exige uma luta, que tipo de luta são as perguntas que eu colocaria, que tipo de, mais do que luta de criação, de estratégias, a gente pode pensar sem manter o enfrentamento. Ou não tem outra possibilidade que parece ser uma das propostas de Glauber, mas Glauber fazia isso nos anos 60, 70, a gente está em outro contexto, no qual a violência, contra a violência, talvez, não nos convenha. aí tem uma lista de referências, a maioria eu devo ter citado, e vou voltar aqui a light. Poderiam já tirar isso. Tela, eu agradeço as pessoas que assistiram, agradeço a Lohainen pela equipe de Libras, pela tradução simultânea, acho que não tenho me estendido mais do que era previsto, gostaria de ouvir comentários, perguntas, e estou aqui à disposição. Muito obrigado. Muito obrigado, Pablo. Nossa, foi fantástico aqui, acompanhar toda essa passagem por diversos aspectos, tanto das leituras do Deleuze, quanto por essa incursão pelo cinema latino-americano, e ainda terminando dessa forma que nos deixa bastante atônitos com essa realidade atual e de como reagir diante disso, acho que me deixou bastante perplexo depois de tudo que a gente comentou e pensando no Deus e o Diabo, como dialogar aqui com a nossa realidade. Então, o filme, essa programação surgiu dessa atualidade do Deus e o Diabo ali, Deus e o Diabo renovado enquanto matéria filmica no Festival de Cannes e renovando e renovando também essas leituras e essa linguagem, essas relações entre o cinema e a política que você nos trouxe aqui. Então, acho que agradeço imensamente e estamos abertos aqui para as questões. Não sei se o público costuma demorar um pouquinho para fazer, para se perder a timidez e fazer uns comentários aqui, as perguntas, mas apenas reiterar esse agradecimento a você. Você está ligado a um grupo de pesquisa em estética, eu ia colocar o link aqui para divulgar também, deixa eu ver se eu acho enquanto isso, mas eu vou ia comentar um pouco sobre essa sua incursão ali pelo Bergson e essa essa ideia da função fabuladora, que é um tema que me interessa muito, eu gostei muito de acompanhar essa relação aqui, porque, vamos falar da ficção, da ideia de ficção e o Bergson, ele coloca isso num livro, falando da religião, de um primeiro estágio fabulatório, sendo ali essa esse advento religioso, uma função fabuladora que inicialmente estaria ali ligada às religiões e depois de uma forma diferente na literatura, na arte, de uma maneira geral, eu queria saber se você conseguiria, enquanto as pessoas se acostumam e se perdem essa timidez para comentar um pouco aqui, a gente prolongar esse debate, aproveitar a sua presença aqui também, como você articularia um pouco essa, um pouco mais aqui, explicitar um pouco mais, te ouvir um pouco mais sobre isso, essa função fabuladora, pensando ali no Deus e o Diabo, que tem a figura da religião e a figura também do Deus e o Diabo, do cangaceiro, do Antônio das Mortes e a figura da, e essa outra figura que oferece assim também uma espécie de salvação, que é a figura da religião e a figura ali da, digamos, uma espécie de vilão do Antônio das Mortes, o Deus e o Diabo. E como você percebe a partir das suas leituras da filosofia, da função fabuladora, essa relação no Deus e o Diabo, articulando aí com esses temas que você nos trouxe. Enfim, fique à vontade para você elaborar da forma que você considerar melhor, gostei muito de te ouvir, enfim, tenho outras questões caso o público não se anime tanto aqui, espero que sim, mas gostaria muito de te ouvir sobre isso e, enfim, prolongar essa discussão. Muito obrigado novamente, a gente segue por aqui. Beleza, obrigado, Gabriel, pela questão, pela pergunta, eu tinha falado um pouquinho disso, vou retomar, queria lembrar que o grupo de estudos de pesquisa em estética, o GEP, está aberto para quem tiver interesse nas leituras, agora a gente está com um outro programa que é a leitura do Proust, Proust e os Signos, um texto também sobre a literatura, dos primeiros de Deleuze, então seria quem quiser um bom momento para se aproximar. E tem outro grupo que, esse já é um grupo fechado, mas onde eu não posso deixar de mencionar o trabalho metodológico de estudo das fontes, que é o grupo de leis ontologia prática da Argentina, da Universidade de Buenos Aires. Então, muitas das discussões surgem nesses grupos, esse trabalho coletivo e criativo também se tornou muito mais gostoso do que a pesquisa individual que, é claro, que ela é necessária para poder expor e discutir alguma coisa em público e com essas pessoas. Em relação à pergunta que você me fez, que é uma pergunta longa, porque ela tem a noção de fabulação, principalmente, que é um conceito que o Deleuze toma de Bergson, como você falou agora, o Bergson chama Função Fabuladora da Inteligência, estou querendo aqui reconstituir a pergunta, como que essa função fabuladora operaria no filme Deus e o Diabo na Terra do Sol, eu vou me colocar aqui, interpretar um pouco livremente esse filme, que para mim a beleza, talvez, se se pode falar isso, é essa abertura de não ter uma interpretação muito clara. Talvez um especialista, como eu falei no início, possa determinar claramente, não, o cangaceiro para o Glauber tem essa função, o beato tem essa, mas é um trance, um movimento no qual eles terminam correndo pelo sertão, e vou voltar para o início da pergunta para poder articular melhor. Enquanto isso, eu gostaria que as pessoas que estão assistindo, alguns tiveram dificuldades aí pelo Facebook, façam perguntas, algum comentário para a gente aproveitar essa oportunidade aqui de discutir essas questões. Ah, e também essa última parte antes de voltar à questão sobre atualidade, esse é um exemplo, o exemplo de ontem, mais recente, mas a gente vive o dia inteiro essa opressão na sociedade, que eu não é, acho que, não sei, tem gente que se beneficia disso, claro, os menores, os poucos, mas mesmo assim, de modo geral para a sociedade é péssimo, o clima que está se vivendo já há muitos anos. Então, a função fabuladora não é uma ferramenta para criar arte, mas para a gente viver, como estava falando o tempo inteiro, para suportar, mais que suportar o intolerável, é perceber que não dá para suportar e obrigadamente reagir de forma violenta ou de uma outra forma melhor, que não seja violenta, mas que seja mais efetiva. Então, respondendo a pergunta, é isso o que a função fabuladora provoca, provoca, e também isso não vai acontecer de um dia para o outro, não é que, ah, teve uma fabulação agora, não, é um trabalho diário dedicar praticamente a vida a isso, as pessoas que têm que trabalhar o dia inteiro ou viver num automatismo, como uma dona de casa, que é a figura que eu coloquei no início, não vão perceber isso, ou mesmo a distração, a diversão constante para a gente suportar o intolerável, não permite que a gente reaja, nos deixa nesse processo, nesse dever negativo, que não tem outra forma também de suportar, mas a questão é justamente esse momento, esse impasse diante do intolerável no qual a gente reage de alguma maneira, as pessoas estavam filmando o Genivaldo e ninguém fez nada, e se tivesse feito, o que ia acontecer? A polícia atirava, a mesma coisa lá dos cangaceiros, ou seja, com outras formas se repete a mesma dinâmica. Então, vamos lá no Bergson e quem faz a transformação dessa noção de função fabuladora é o Deleuze. O Bergson faz uma distinção entre a fabulação no contexto da religião estática, a criação de deuses, de mitologias, de superstições, isso ao longo da história, também por uma certa necessidade de suportar as adversidades. E o Bergson pensa numa outra maneira de religião, que é a religião aberta, e ali não haveria fabulação, haveria um contato místico, que aparece também no Glauber Rocha todo esse tema do misticismo e do messianismo. Mas o Deleuze vai deslocar esse conceito de fabulação da religião e vai colocar na literatura, na literatura e no cinema, na arte, na criação artística. Então, vamos ver algumas formas que o Deleuze faz isso agora em crítica e clínica. Não há literatura sem fabulação, mas, como o Bergson sobe pelo, a fabulação, a função fabuladora, não consiste nem em imaginar nem em projetar um eu. Ela atinge, sobretudo, essas visões, eleva-se até esses devires ou potências. Então, a noção de devir, que eu tinha falado no início, devir menor, devir mulher, devir criança, devir imperceptível, devir animal, é sempre devir menor, o que é bastante difícil. A gente sempre quer devir maior, principalmente os colonizados. Nós queremos ter acesso às diversões, ao dinheiro, a tudo que há uma outra cultura, que é a cultura de massas, do capitalismo, da cultura de massas importada dos Estados Unidos, esse American Way of Life. Depois de 500 anos de colonização, nós queremos viver isso. então, pedir que nós busquemos devir menor é complicado, mas é um pouco isso que está em jogo. E aí haveria uma potência, porque esse devir menor é o que me permite transformar o coletivo no qual estiver inserido, e não ficar num individualismo, que é essa tendência ao devir maior, que também não tem sucesso, mas tem fracasso. A saúde como literatura, segue Deleuze em crítica e clínica, como escrita, consiste em inventar um povo que falta. Então, a fabulação já não é mais para inventar deuses, nem também para ter um contato místico, que seria excessivamente místico por Deleuze, mas para inventar um povo que falta. Compete a função fabuladora inventar um povo, não se escreve com as próprias lembranças, a menos que dela se faça a origem ou a destinação coletivas de um povo por vir ainda, enterrado em suas traições e renegações. Então, essa fabulação é jogar de forma criativa, no sentido, mais uma estratégia, com as nossas tradições, mitologias. Então, por isso que ele chama de vidente, o vidente é aquele que pode fabular, como se fosse uma antena, que capta os desejos das comunidades, desse povo que ainda não existe, no sentido de que é um povo que só sobrevive. Bom, acho que seria essa a minha resposta à questão que você me fez. Não sei se tem alguma outra, algum desdobramento que eu não abordei ou de retomar. Não estou te ouvindo, Gabriel. Está o microfone. Desculpe, sempre isso, esse clichê aqui do microfone fechado. Obrigado, Pablo. Só falei que foi ótimo te ouvir sobre isso. Fantástico. E muito legal ter divulgado aqui o GEP. A gente colocou nos comentários aqui o link tanto para o site do grupo quanto para o canal do YouTube, que tem muita coisa legal para quem quiser explorar. Outras lives, outras produções, enfim, muita coisa legal para explorar no canal do grupo de estudos de pesquisa em estética da UFRB. Bom, até agora não tivemos mais comentários. não sei se alguém gostaria de fazer. Fique à vontade aqui para colocar os comentários no Facebook para a gente desdobrar aqui algumas questões. Temos aqui um, deixa eu ver, ele é muito grande, deixa eu ver se vai atrapalhar aqui a tradução um momento. Vai, espera aí. Deixa eu ver como é que eu faço. Eu vou ler então esse aqui. o Iago Itaparica, ele colocou assim, colocou uma questão. Pablo, a filmografia de Glauber dialoga muito com as expressões culturais populares. No andamento da sua exposição, você fala do papel criativo delas como modo de criação de novos sentidos para além do sentido estabelecido de verdade. Gostaria de saber, na sua perspectiva, como essa função criativa e criadora de novos significados contribui esteticamente que seja, mas não só para pensar o Brasil a América Latina, ou seja, o que essas expressões potências menores podem nos ensinar. Acho que ele ia continuar, enfim, acho que não deu, mas enfim, acho que dá para ter essa ideia aqui. Não sei se você quer que eu repita, mas enfim, está aqui também nos comentários, caso você queira ler e retomar, fique à vontade. Nos comentários, o Iago é um dos alunos da pós-graduação, que a gente também tem um curso de pós-graduação lá do Censo à Distância, na UFRB, em Filosofia, Conhecimento e Educação, ele é aluno do curso, ex-aluno do curso de Filosofia, é integrante do GEP, também agradeço aí pela questão, pela pergunta. Bem feliz, Iago. Bastante difícil, mas eu acho que o Deleuze, quando ele fala em a verdade, o estabelecido diante da verdade, a crítica à verdade, em Deleuze, tem uma relação com o pensamento do Nietzsche, que vários filósofos, inclusive o Foucault, vão depois tomar como ponto de partida para fazer uma crítica aos conceitos da modernidade, o conceito de verdade, o conceito de sujeito, por exemplo. Então, é bastante complexo eu falar aqui de toda a teoria do Nietzsche, mas como o Deleuze relabora isso, ele interpreta. E aqui também tomando a noção da palavra potência, do conceito de potência, que também é nietzscheano, vontade de potência. atribuindo uma potência do falso. Esse é o termo que aparece, por exemplo, nos livros de cinema também, quando ele comenta o cinema de Orson Welles. Tem um filme chamado Fake, falso, e a potência do falso é a tentativa do Nietzsche de abandonar o modelo de verdade, de que tem uma verdade estabelecida e é ela que vai determinar como um valor transcendente as nossas ações e a nossa vida. Quando tudo começa a ser falsários, uma cadeia de falsários. Então, aí tem um exemplo que eu da o sapo e o escorpião. Aquela história de que o escorpião pede para, o sapo pede, não, o escorpião pede para o sapo atravessar o rio e o sapo fala, não, eu não vou fazer isso porque você vai me picar e eu vou morrer com o veneno. E aí o escorpião diz, não, mas se eu fizer isso, nós dois vamos morrer. Essa é um pouco a história, a parábola, né? Tem vários filmes, inclusive, em um, que me chama Arcadim, Arcadim, de Orson Welles, aparece essa parábola. Bom, aí ele convence o sapo e ele atravessa o rio e no meio do rio o escorpião pica ele e os dois morrem. Aí quando estão antes de morrer, o sapo pergunta, mas você não falou que é a minha natureza, né? Responde o escorpião, então não pode evitar fazer o que essa natureza mata. Mas o que interessa é essa crença na verdade, né? Um engana, é um falsário e o outro também, é o primeiro elo da cadeia de falsários é aquele que acredita na verdade. E isso também tem consequências políticas. A gente poderia pensar, por exemplo, a direita e a esquerda, né? Um que promete uma solução, uma salvação e um povo que acredita nessa verdade. Então, há uma potência, isso que eu queria dizer, nessa cadeia de falsários, né? que é mais real, mais próxima da vida concreta do que essas ilusões baseadas no modelo de verdade. Então, quando se abandona o modelo de verdade, esses dois falsários que eu citei agora são os mais baixos, Daí o Nietzsche tem num livro que se chama Assim Falou, Zaratustra, toda uma longa cadeia de falsários que vão até o super-homem, uma espécie de iluminado moral que tem não verdades, mas ele tem potências criativas, potências de realização. Então, assim, a verdade, essa verdade como valor transcendental, ela é prejudicial para a nossa vida. Não se trata de mentir, de fake news, nada disso, mas na arte a potência do falso permite criar novas aberturas, novas possibilidades de vida, novos modos de vida. Então, isso aparece muito nos filmes e, às vezes, os filmes não são só para a gente se distrair ou se divertir, mas nos transformam, nos fazem... O Benjamin é um filósofo que também falava do cinema, na época que isso surge, no texto A Obra de Arte na Era da Sua Reprodutibilidade Técnica, no efeito de choque. Há um choque, às vezes, moral, quando uma narrativa com um choque por alguma questão dos valores morais e um choque físico. Puramente, por exemplo, essa cena que eu estava passando do sacrifício quando o Beato toma uma faca e mata o bebê, isso nos faz sentir praticamente uma dor física. Então, isso aparece no cinema e você sabe que não é verdade, é uma atuação, mas é uma potência do falso. Ela pode gerar... E, bom, os políticos sabem usar muito bem isso. Então, o Benjamin fala o quê? O cinema e a potência do falso, eu diria agora, tomando aqui a resposta à pergunta, ele está no serviço da revolução, do povo, das massas, ou ao serviço dos poderes estabelecidos, que nos enganam, inclusive com facadas, a gente já tem isso na realidade, nós já passamos por esses... Esse truque já foi usado, digamos. Muito boa a pergunta, eu não sei se está satisfeito, Iago, a gente pode voltar nisso quando estudarmos Nietzsche. Obrigado, Pablo. Nossa, que é bastante curioso e o grupo parece super interessante por conta de todas essas discussões, me interessa muito tudo isso que vocês estão comentando em termos de pesquisa em torno de cinema e filosofia. Enfim, o pessoal se animou aqui, tem que comentar que temos várias perguntas, fica à vontade para, enfim, aceitá-las da maneira que você se sentir confortável. Vou colocar aqui outras, vou ver se dá para ler. Não, vou ler então aqui a da Júlia Mello, deixa eu ver se tem outra antes. Não, Júlia Mello, isso aí. Olá, pessoal, boa noite. Ah, não, desculpa, aqui fala José, José é ligado ao JEP, ou Josi, não sei, o Pablo talvez conheça. Josi, beleza. Estou vendo aqui os comentários, tem a Josi, que é Júlia Mello, e eu vi, e a Eliane, são todos falsários, você percebeu, ele já está assumindo uma outra, a potência do falso. Exato, várias pessoas aqui. Então, Josi, ela diz, não tenho familiaridade com as redes sociais, por conta disso, estou usando outra conta. Enfim, Pablo, você poderia falar um pouco mais da dimensão do valor coletivo na obra de Glauber, mas também sobre essa dimensão público-privada. Obrigada. Então, essa questão aí. Sim. Essa noção de público... Obrigado, Josi, parabéns pela sua... Ela qualificou hoje, excelente banca, muito orgulhoso desse trabalho. O público-privado, essa noção que está disseminada na obra de Adelice Guattari, é daí que eu vou me agarrar para tentar responder. Mil Platós, por exemplo, ou, mais próximo do que a gente estuda ultimamente, em Kafka, por uma literatura menor. São narrativas do escritor e teríamos que ver como isso aparece em Proust também. Já uma boa pergunta para encarar essa leitura. Que, claro, tem um autor, tem um autor que é o escritor, ou, no caso do cinema, o diretor. Mas o filme é sempre baseado num roteiro. Os roteiros de Glauber que estão nesse livro sobre as cartas, são todos 30 páginas, inacreditados, roteiros desses filmes todos que a gente falou aqui, 30 páginas. Mas tem uma narrativa que é criada por um escritor e, às vezes, um personagem. Uma característica do cinema moderno e, às vezes, de umas literaturas como Fernando Pessoa, para pensar em algum, é que não tem um único personagem, um único autor, um personagem principal. A gente não tem muitos personagens que, às vezes, confundem. Até a gente se situar num filme onde tem essa falta de personagem principal é uma das características do cinema moderno. Então, aí, a gente já rompe um pouco com esse indivíduo, esse eu. Então, o público surge quando o autor, o escritor, o criador se esforça. Se ele sai naturalmente, melhor ainda, mas, às vezes, exige um esforço para romper, diluir, sair do eu. O eu não apareça ali. Então, no cinema, vamos pegar Deus e o Diabo na Terra do Sol, que é o que interessa aqui, tem um peão que leva as vacas. Esse é um personagem que vai passar por todo o filme. Mas, em outro momento, é o Beato que ele vai fazer um sacrifício, vai oferecer o filho dele para o catolicismo. São práticas do catolicismo que o Glauber Rocha coloca ali e isso é público. É público porque quem não fez a comunhão e aqueles passos que eu não fiz, por sorte, acho que só a comunhão, quando a gente não tem escolha, é um bebê, uma criança que não tem, não é nenhum sujeito ainda. Bom, essa é uma discussão bastante complexa, mas, quero dizer, ele não pode escolher. Você quer ser batizado, você quer ser sacrificado, neste caso, é uma exageração para mostrar esse aspecto. E todas as crianças, muitas do Brasil nesses 500 anos e da América Latina foram batizadas, uma religião que talvez eles não escolheram. Bom, assim em todos os aspectos. O cangaceiro também, o cangaceiro, ele é um grupo, o Curisco fala, dadá, cabras, vamos, todos para o Papo Amarelo. Então, todos vão, é um grupo, um coletivo que vão, o Papo Amarelo, eu já falei disso, é o fuzil, eles têm uma linguagem menor, uma linguagem própria, mas vão fazer atos de vandalismo, de, às vezes, estuprar a dona de uma casa, da burguesia, e também, esses personagens são um público. eu falava do Kafka, porque o Kafka, aí o Deleuze e o Guattari falam de forma clara, não é ninguém, somos todos, todos somos cá, que temos uma moratória infinita, que temos, que estamos passando por um processo jurídico, um processo qualquer, burocrático, o Kafka tem esse modelo da burocracia, no Glauber Rocha, a gente vai pensar os outros, a religião, tem o Candomblé, mas também tem, acho que é um filme que ainda não está nesse modo de trance, embora pegue o trance religioso, é mais dialético, o barravento é um momento que os pescadores percebem que são enganados, um retrato da nova escravidão, como que o peixe fica para o dono da embarcação, e eles sacrificam, jogam, às vezes, com a própria vida para conseguir o sustento do dia e assim vão vivendo, mas em Terra em Trance, principalmente, também já em Deus e o Diabo na Terra do Sol, aparecem esses momentos, esses personagens que evocam um público, um público, no caso, aquele que tem esperança, isso no Brasil é muito forte, você, pessoa falar até amanhã e a pessoa responde se Deus quiser, como se Deus quiser, e Deus quer, e a coisa continua, tem toda uma narrativa religiosa incorporada, naturalizada, que vem do que é da colonização, isso é público, é a nossa vida enquanto povo, mas que não é genuinamente, não é o povo que deveria estar aqui, ou que poderia estar aqui, não vou me estender mais, se eu acho que é isso que eu poderia responder dessa relação entre público e privado. Beleza, Pablo, obrigado, vamos aqui perguntar a Clara, Clara aqui da equipe também do Pedagogias da Imagem, bem-vinda, Clara, ela diz, obrigada pela fala, professor, tem uma questão, esses filmes do Glauber foram lançados no período da ditadura, como as obras dele foram tratadas durante este tempo? não sei se você acha tranquilo enveredar por este caminho aqui, fique à vontade. É fundamental, obrigado, Clara, pela pergunta. O Glauber foi exiliado um tempo, eu estava lendo hoje sobre isso, nas cartas, e ele lançou Deus e o Diabo na Terra do Sol num momento que era em 1964 e Terra em Trance em 1967 e isso é marcado pela ditadura militar, foi o golpe de Jean Goulart, se não me engano, não tenho uma recordação muito, porque eu tenho duas ditaduras na mente, a ditadura argentina mais presente que é aquela que eu vivi enquanto criança e recordo um pouco mais historicamente, mas no Brasil teve esses períodos de 64 e 67 com o golpe militar e essa revolução possível foi abortada, essa revolução cultural e que o Glauber planejava com a proposta cinematográfica dele, teve censura dos filmes, teve, pelas cartas eu percebo que falam para ele não comentam, não se expõem, mas não consegui descobrir mais do que isso ainda, justamente esse é um ponto, por isso agradeço a pergunta, para investigar e pesquisar na vida dele como afetou a ditadura, mas os filmes foram lançados, foram assistidos, tem também que eu comentava o depoimento, a narrativa do Caetano Veloso, da estreia desse filme no Rio de Janeiro, em 64, mas toda a crítica à política está bastante em trance, precisa assistir o filme e aguentar toda a gritaria às vezes de terra em trance, terra em trance já é mais direto, já tem alguns políticos que a gente pode identificar, talvez o Getúlio Vargas, ele é um poeta, Caetano diz que terra em trance é uma espécie de biografia pré, não é uma previsão, uma profecia, profética, do próprio Glauber, que ele é morto pela polícia, nessa desesperação de não estar de acordo com os intelectuais da esquerda e também estar ali envolvido com essa direita caracterizada de forma patética, com o crucifixo, passeando, tem aquela cena emblemática também que o poeta tampa a boca de um operário, de um operário sindicalizado e fala este é o povo, o imbecil e não sei mais o que, um xingamento que ele faz e quando um pobre dos que estão aí na passeata tenta falar, a segurança do político que estava fazendo o comício tampa com um cano de revólver na boca. Então, tem algumas cenas que eu preciso ver se foram censuradas no momento, se os filmes foram censurados, claro que, como eu venho da filosofia, me ative mais a parte conceitual do que essa parte histórica, que, claro, é interessante e precisa ser pesquisada para complementar, mas estamos no caminho disso. Obrigado pela pergunta. Beleza, Pablo. Temos aqui mais uma questão da Evelyn, que está aqui com um outro nome aqui também, outra persona aqui, e diz, professor, boa noite. O senhor acha que essa abertura que o cinema oferece para pensar sobre as lutas políticas atinge o seu público-alvo com eficiência ou é necessário fomentar projetos para difundir essa ideia, no sentido de acesso à informação? eu não estou vendo essa Ah, é Joy, Joy, só usa Evelyn aqui. Obrigado pela pergunta, Evelyn. eu acho que não, não atinge o público-alvo de jeito nenhum, é bastante preocupante, na verdade, o que está acontecendo em termos de, mas pode ser, eu estava pensando isso também, pode ser que eu esteja velho, porque a juventude ela conhece artistas e pessoas que eu não conheço e não conhece nenhum deles, mas Glauber Rocha dos anos 60, mas se eu falar, não sei, Chico Buarque, tem gente que não conhece, não conhece as músicas, né, no Brasil e outras mais desconhecidas, Glauber Rocha, por exemplo, os filmes de Glauber Rocha, os filmes que exigem, né, o tema é reconhecido, as séries do streaming levaram a uma, um hábito de espectador que diminuiu o tempo, a paciência de acompanhar um filme, por exemplo, duas horas, às vezes mais entretido do que os filmes do Glauber, né, e mais, menos estridente, né, mas mesmo assim, né, as pessoas acostumaram com as séries e querem, desejam essas séries que é difícil escolher, né, no streaming, porque tudo igual, né, cada tanto surge alguma para justificar que você está assinando um, pagando por um serviço que já escolhe para você os filmes e toda a tradição que está disponível na internet e agora, por exemplo, esse movimento de ter relançado Deus e o Diabo na Terra do Sol, teve o Sesc, por exemplo, com um curso sobre Glauber Rocha e sempre tem algumas mostras específicas, mas são um público muito reduzido, né, isso é uma pergunta muito interessante porque não se colocou aqui o papel da educação nesse contexto de fabulação e de revolução, e eu acredito nisso, né, às vezes eu acordo e tenho vontade de não fazer mais nada porque acho que é inútil, mas a única maneira é tentar educar, né, tem cortes nas universidades públicas, o tempo inteiro agora teve mais um corte, então parece que o objetivo de certos poderes é não permitir isso, né, manter o povo embrutecido, vestado, né, com essas manifestações artísticas, com letras e com... Mas eu, como eu falei, é uma questão de gosto que a gente pode entrar aí num território complicado, né, porque há diferenças de gerações, mas eu acredito numa tradição, inclusive eu estava pensando propor uma discussão sobre a juventude e a cultura, né, tradição, internet, autonomia, em que sentido todo esse movimento de emancipação, a princípio, das tecnologias, da internet, das comunicações, né, permitiu a essa juventude uma emancipação, um contato com a cultura, com a sua própria essência, apesar de não gostar muito desse termo, mas com o seu próprio ser, ou não, né, ou na verdade, isso só, como diz o Glauber, são novas estratégias do colonizador, né, para manter esse embrutecimento e essa, hoje, espécie de anestesia, né, que nós vivemos, embora estejamos todos comunicados em redes, né, talvez seja essa uma forma de explorar a fabulação, né, as redes de conhecimento, as redes de parceria que vão se estabelecendo, enquanto isso seja permitido, seja fomentado, porque a gente está aqui, eu estou, pelo menos, de forma institucional, né, não estaria, e a filosofia e a educação, elas são instituições, né, não é que a gente faz isso, faz porque gosta, também, mas temos, às vezes, uma plataforma de transmissão, um próprio, uma rede social, né, senão a gente não poderia fazer nada disso, né, mas com isso também se faz um monte de besteira e se publica um monte de coisa que não, publicar por publicar, criar filmes para ter quantidade, quantidade de informação, quantidade de filmes, que muitas vezes são remakes, né, e o que me interessa a mim do ponto de vista filosófico é o ato criativo, onde há um criador, né, por isso eu tentei destacar isso no Glauber Rocha, né, nos devires, nas potências de fabulação, de criação, mas isso também pode se perder como um tiro na água se não chegar a um público de forma eficiente, como você colocou aí na sua pergunta, com eficiência e fomentar projetos para difundir ideias, é isso que o GEP tenta fazer, o GEP, o curso de filosofia da UFRB, de modo geral, né, e a maioria dos, muitos grupos que com essa pandemia, né, mas já era um movimento que vinha antes da pandemia, as redes sociais, né, a internet, os grupos e a universidade foi para a comunidade de uma forma diferente do que era antes, né, a extensão universitária era pensada em um diálogo da universidade com a comunidade, no local, no caso da UFRB, que é a cidade de Amargosa, uma cidade do interior do Recôncavo da Bahia, onde o Glauber Rocha inclusive filmou alguns filmes, esse sertão, uma terra dura, infértil, né, árida, que aparece aí no Deus e o Diabo na Terra do Sol, às vezes eu saio aqui na Feira de Santana duas horas da tarde e é o Sol de Arrachar, né, então, essas universidades reúnem a interiorização da universidade foi um projeto de levar a cultura à comunidade e aos povos, né, a internet também poderia servir para isso, mas justamente na zona rural, por exemplo, não tem internet com certa qualidade e as pessoas não têm equipamentos, né, então, se for fazer o processo, se esse projeto for levado a sério, poderia se beneficiar da internet e disso que a gente está fazendo, as lives, tem outro problema relacionado a isso que a saúde mental, né, as pessoas com essa tecnologia estão explodindo, né, dos quadradinhos, dos Zoom, Google Meet, né, aulas, dia, semana inteira, as pessoas cursam cinco, seis componentes curriculares, mais outras atividades, então, é uma explosão de produtividade que também tem esse risco e a vida, né, eu estava falando sempre, a fabulação não é uma alegoria, não é criação de metáforas artísticas, é ter uma relação com a vida, com um viver mais, menos intolerável, né, mas a gente parece que fica sempre nesse círculo intolerável, tem que buscar aí esse público e incluir esse público de alguma maneira nesse processo educativo, nessa pátria educadora que ficou no passado. Mais alguma pergunta? Muito obrigado, Pablo, nossa, importantíssimas essas pontuações, né, em relação ao papel da educação, e estamos aqui no clube da faculdade de educação, né, caminhando por essas pedagogias das imagens, né, que o Glauber nos traz, né, e como você diz, o papel da criação, né, como ele é fundamental para trazer essa disrupção, né, essa espécie de revolução, né, pelo olhar que a educação também partilha, né, fundamental isso, né, eu lembro de uma frase que o Deleuze coloca ali, né, o Deleuze e o Gattari, naquela figura, naquele personagem que eu, do, retirado da obra do Arthur Conan Doyle, né, mas que aparece ali no Mil Platões em algum momento, né, que ele diz o pânico é a criação, imagino que seja justamente isso, né, o papel de um cinema aqui, né, que você traz, né, esses exemplos, essa revolução, esse sonho que está ali nos filmes, né, que nos aponta, né, determinada direção, né, esse povo, né, que falta, essa invenção de um povo, que precisa ser feita, tem a ver com esse pânico, esse pânico que a criação traz, né, para a realidade, né, para essas capturas, né, do capital, enfim, fundamental essa discussão sobre a extensão também, sobre o público, né, um desafio bastante grande para a gente, quando começou, essas sessões virtuais, a gente demorou muito para fazer, foi justamente, medindo ali possíveis, né, pontos positivos, pontos negativos, enfim, mas é uma forma também da gente conversar aqui, acho que estou achando ótimo, estamos reverberando essas discussões, né, a partir do Glauber, né, e fundamental esse papel, né, da extensão, né, e admiro muito esse trabalho, né, de vocês, quero conhecer muito outros projetos de extensão ali que vocês têm também, especialmente ali, né, nessa região do Recôncavo da Bahia, enfim, deixa eu ver aqui, acho que temos aqui oito e meia agora, podemos nos encaminhar aqui para uma conclusão com essas perguntas que o Vini, do GEP, fez, né, ele fez em dois momentos, eu vou colocar aqui, Sim, o Vini também é um integrante do GEP, é uma peça fundamental, né, principalmente nesses estudos sobre Glauber Rocha, ele tem um trabalho sobre Nietzsche e Glauber Rocha, pensando o sertão, e a questão, eu a princípio concordo, né, com o que você diz, o povo não falta, o que falta é o mundo do povo, né, porque a gente, eu acho que falei isso antes, né, se pensarmos na matéria-prima, ou seja, nas pessoas de carne e osso, elas existem, elas estão aí, né, mas não tem um mundo onde atuar, tá, o problema com isso, se eu entendi bem, certamente não deve ser isso, mas eu vou pensar a partir do que eu estou entendendo com a sua pergunta, é que há uma crença em um outro mundo, né, em um outro lugar onde poderia ser melhor, a gente pode escorregar, eu sei que você não vai falar que não é isso, né, mas eu vou responder assim, a crença em uma transcendência, num mundo, num outro mundo melhor, um mundo onde não exista, onde esse povo esteja à vontade, né, e o perigo disso é que se o povo acreditar que falta, o mundo, né, não vai agir, né, tem que agir neste mundo, este mundo é o único que existe, o único que há, pode ter até inventar a nave espacial e ir para a Lua, né, pegar um outro combustível, uma outra energia, ou ir para outro planeta, mas o que mais tem são crenças em mundos mundos utópicos, o mundo ideal, né, e os projetos, muitas vezes políticos, eles passam por isso, por uma idealização de uma situação ou uma solução provisória para um problema e depois isso agrava a situação, né, então criar o povo que falta é, como eu entendo, é criar essas gerações bom, aí tem um papel da educação que eu falava agora, né, mas às vezes é o contrário, tentar aprender com essas gerações, eu estou vendo de forma um pouco otimista, algo que, se eu for ser sincero, deveria dizer que é muito pessimista, as novas gerações, elas estão, as crianças, elas almoçam com o celular na mão, né, os pais, eles precisam que, eles deixam, eles querem, eu não sei, porque eu já, por sorte, eduquei minha filha há muito tempo e não tinha celular dessa forma, hoje ela anda com celular, mas já tem 27 anos, mas um bebê, né, dois, três anos, já fazendo um joguinho o tempo inteiro e brincando, está preparando o povo do futuro, de fato, eu já não vou servir para esse futuro, por sorte, né, porque para mim é insuportável, né, eu preciso, eu estou o dia inteiro com o WhatsApp, com o comunicado com as coisas, porque é um pouco a função de coordenação e de coisas que eu assumi no trabalho, mas eu sinto falta da vida desconectada, você é um deles, né, que não usa o WhatsApp, uma espécie de exceção à regra, né, vejo também isso, já te falei, como é toda a resistência, não usar o WhatsApp, que é a ferramenta mais básica de comunicação hoje em dia, né, mas então, assim, o mundo, eu sou um, né, se for fazer uma transformação, é neste mundo, né, pode ser uma outra linha de abordagem, que seja que não há espaço para todos, isso é verdade, o mundo ficou muito pequeno, ou as cidades ficaram muito pequenas para todos, né, a prova é uma, tem mil exemplos, eu vou só falar um, o da música, né, você não consegue mais ouvir o silêncio, né, se é possível ouvir o silêncio ou não ouvir nada, sempre tem um som, um ruído, um barulho, né, chega um com a música, outro bota a música mais alta, e isso parece que é normal, mas gente, não pode ser que isso seja uma forma de viver, mas isso não é os poderes que estão estabelecendo, isso são o próprio povo, o povo está criando essa forma de vida e acha que está bom, né, então eu acho que eu estou velho, que eu sou de uma outra cultura, né, não sei, acho que está bom, né, vida. mais alguma outra pergunta, acho que tinha uma outra dele na sequência, né, que eu não... Isso, tinha uma outra aqui, eu até coloquei depois, desculpa, eu saí, né, achei que fosse, pudesse ler, mas quando eu saio, acaba que o áudio sai também, aí ficou a pergunta ali, o Pablo também, né, comentou a pergunta, já botei depois em seguida essa outra, deixa eu colocar aqui novamente. Eu acho que é a mesma, né, que ele repetiu no final. Ele está falando do mundo do povo. Fez uma reforma. Reformulou um pouco, né, isso. Obrigado aqui, Vini, prazer aqui ter, o pessoal do JEP também, né, e o público que está aqui participando. Bom, acho que 8h40, imagino que, assim, eu só tenho a agradecer, né, ao Pablo, não sei se ele quer comentar, assim, fazer algumas considerações finais, enfim, mas eu acredito que tivemos um debate ótimo, foi, desdobramos muitos dos temas, né, que você trouxe nessa sua apresentação, né, muito, muito legal, né, nossa, fez uma apresentação ali que junta imagens, vídeos, né, acho superinteressante vendo aqui, e passando por todos esses temas, né, e acho que o debate ajudou a trazer, né, esse leque todo, né, que você trouxe depois de outros, né, possíveis desdobramentos, não sei se você tem alguma outra, outra, algumas palavras finais, enfim, fique à vontade. Obrigado, bom, também gostei muito de estar aqui com vocês, fico pensando na Lorraine e nas meninas que estavam fazendo esse trabalho todo de tradução, a habilidade, né, que eu preciso, uma das coisas que eu preciso fazer é aprender livros, né, linguagem de sinais, vejo como um exemplo de desterritorialização da língua gigantesco, né, um aspecto de poder se comunicar assim e que ninguém te ouça também, né, tem uma estratégia de linha de fuga e de agenciamento importante. Bom, vou falar umas coisas soltas, fora esses agradecimentos, né, a Tamires também aqui que participou da tradução, não sei se a Beatriz ainda está assistindo, mas ela estava no início, a Beatriz Lacerda é uma bolsista de extensão que está trabalhando no grupo e eu ultimamente acredito, acredito muito nessas, nesses encontros, nessas conexões, né, que a gente desenvolve junto com pessoas, a Josi que estava aí também fazendo perguntas, o Vini, são pessoas que permitiram, né, o desenvolvimento do grupo e das pesquisas de vários trabalhos nessa linha do que eu estava falando, né, de uma educação que desenvolva o indivíduo, mas desenvolva o coletivo, né, e poder levar isso a outras pessoas, seria muito ambicioso dizer, para criar o povo que falta, porque isso já é extrapolar um pouco as coisas, porque eu penso que isso não vai se dar no período do tempo que a gente tem, esse é um processo que não tem fim, né, o que hoje parece revolucionário, amanhã pode estar defasado, por isso o povo falta, né, a frase do Paul Klee, que é um artista, que ele tem a Bauhaus, que era uma escola alemã com esse propósito, das pessoas conviverem e criarem, mas falta o povo, por quê? Porque eles criam as coisas, mas o povo não está pronto, ou não, ele tem que fazer alguma coisa com essa obra, né, então, pegando a pergunta que me fez aclarar, né, há um público que recepcione o nosso trabalho de filosofia, não, é bom voltar nessa pergunta, porque o que tem é um povo que odeia tudo isso, odeia que as pessoas tenham conhecimento, pesquisem, estudem, né, o que se precisa do povo, né, e talvez aí a pergunta do Vino, o mundo do povo faz algum sentido, é um povo para limpar, é um povo para atender, é um povo para levar a comida, né, e fazer acreditar que ele é um empresário, por exemplo, né, uma coisa que a gente viu nos últimos anos, né, os empreendedores, um empresário que tem uma padaria que só isso é seu capital, né, então, há uma falsa crença, né, também a questão dos falsários, que acreditam numa verdade, eu sou empresário, eu sou, às vezes até um empresário que tem uma empresa de 50 anos, mas ele mantém com os impostos toda uma sociedade e toda uma classe política de uma forma que não está bom para ele também, então, o empresário também sofre com o sistema como está, né, então, a divisão de classes também é problemática, a gente parte do desejo do indivíduo e o que eu queria pesquisar, o que eu quero compreender melhor é como se dão esses desejos coletivos, essas conexões, por exemplo, esta situação que aconteceu aqui, vocês me convidaram para um evento para um cineclube que se chama Pedagogias da Imagem, quando eu tinha escrito um capítulo do livro, o último capítulo daquele livro O Labirinto da Imagem é as Pedagogias da Imagem, onde eu dialogo aí com um filósofo que o Silvio Galo que esteve hoje na banca da Jossi, então, vai se criando uma espécie de família, mas que não é a família edipiana, a família de papai e mamãe, que também é outra verdade enganadora, né, as famílias destruídas porque os pais estão envolvidos em situações de tráfico, de violência já institucionalizada, filhos, adolescentes mortos, assassinados aos montes, nas favelas aí do rio, né, os problemas que a gente conhece e vivencia de forma diferente, aqui na Bahia temos umas situações, ali no rio outras situações análogas, né, sempre esse povo pobre, marginalizado, que ao invés de fazer um projeto de transformação dessa situação, se faz todo o possível para manter, né, então é complexo, porque também não é, ah, vamos dar ao povo o que é do povo, né, coisas que já a gente viu e revoluções que foram frustradas e que levaram a novas ditaduras, novas tiranias ao longo da história. Então, é um momento de crise e eu acho que é isso que o Glauber coloca o tempo inteiro como trance de uma forma, eu, no final das contas, eu acho compreensível, né, esse trance de duas horas, né, às vezes parece que é difícil entender o trance que ele está formulando ali, religião, política, guerrilheiro, né, mas quer dizer, são essas as possibilidades ou tem outras, né, e ninguém pensa outras, porque a gente está ocupado com o dia a dia, com a vida, inclusive assistindo filme, né, o espaço do pensamento é muito reduzido, então, mais do que o público reduzido, é o próprio pensamento, né, a gente é praticamente uma peça na engrenagem e aí, nessa engrenagem também, voltando ao que eu estava falando, estariam esses desejos coletivos, né, e a importância do artista e talvez do educador, né, é captar esse desejo, mas não como se fosse uma psicografia, né, uma psicografia espírita, não, é no devir, né, no fazer, no fazer, no viver, né, então, você tem que dedicar a sua vida toda a isso e acreditar nesse mundo porque é o único possível e, se não, não fazer nada, né, porque se você não acreditar e não vai ver os resultados de forma imediata, é pessimismo, é uma forma de dizer, bom, o que tem também, eu falava, doenças mentais, depressão, quantos professores, educadores, principalmente no ensino médio, vivem em condições insuportáveis e passam por, constantemente, por depressões e tal, né, aí, ah, mimimi, ah, essa categoria dos professores, que não sei o quê, e tal, e não é só os professores, os técnicos das universidades, ou seja, é uma instituição muito forte que, né, o risco é iminente, está desaparecendo, esse é um problema, tem a UFRJ ali, tem a UFRB aqui, estamos nós sobrevivendo, mas, se você olha o dever, o percurso, né, há uma extinção dessa universidade, que eu fui, a Universidade de São Paulo, ao Úspico, essa universidade não existe mais, né, essa foi se transformando, deteriorando, né, e os novos alunos estão entrando em outra realidade, né, por isso, o povo que falta, o povo por vir, precisa de diálogo, né, dos jovens com os mais antigos, com os mais velhos, né, passa pela educação, mas não pela educação de conteúdos, mas por uma convivência, uma convivência, uma vivência que o único espaço que eu encontrei são esses grupos de estudo com pessoas que também não é um grande público, né, são poucas pessoas, são poucas pessoas que têm interesse, paciência, disponibilidade, e que não se perdem por essas outras dificuldades, né, o que mais tem é professor, não consigo, porque tem isso, porque tem aquilo, a prerrogativa, a única exigência é essa dedicação para superar as dificuldades, né, se você luta contra o intolerável, procurar as condições, bater a cabeça contra a parede até rachar, né, ou como disse o Silvio Galo, cavar como um cachorro no seu buraco, né, na sua trincheira, é a única maneira que a gente tem de, eu gostei do, é fantástico isso. Gente, muito obrigado a todos, a todas, a todas as pessoas que assistiram, os que também nos animaram a perguntar ou a comentar, obrigado pelos fiéis companheiros, né, companheiras do grupo e por essa nova parceria aqui com as pedagogias da imagem, tá, boa noite a todos e a todas. muito obrigado, Pablo, novamente agradeço, né, imensamente pela sua participação, né, e pontuando justamente essas coincidências, né, foi super legal descobrir o seu capítulo ali sobre pedagogia da imagem, né, fantástico, ali depois, né, que a gente conversou, né, nossa, maravilhoso, já incluí na bibliografia ali de fundamentação teórica do projeto, com certeza, e vamos juntos para próximas aventuras aí, né, enfim, deixa eu ver, agradecer todo mundo que participou, né, também, né, comentamos ali nos comentários os nomes, né, de todo mundo que participou e todos, né, como o Pablo comentou, né, que apenas assistiram, né, claro, e agradecer aqui o apoio da DIRAC, da Diretoria de Acessibilidade da UFRJ, na pessoa aqui da Tamiris e da Lohane, e também lembrá-los que quem não segue ainda é o nosso perfil no Instagram, é onde a gente coloca, né, não só as divulgações que a gente faz das sessões, né, mas também, né, tivemos ao longo da pandemia uma mudança ali de raios de ação, né, de meios de ação, que acabamos sendo um repositório ali de discussões em torno dessa relação entre cinema, pensamento, cinefilia, de uma maneira geral, comentam-se filmes, até séries, né, e os estudantes extensionistas mobilizam muitas questões, colocam ali, recomendações de filmes, enfim, é um repositório bem interessante sobre cinema, educação, pensamento, para quem quiser seguir, né, e além disso, tem as nossas divulgações também. Lembrando que, lembrando não, né, estou trazendo aqui essa notícia, né, essa divulgação da nossa próxima sessão, né, do mês que vem, em junho, ainda será virtual, vamos ver depois, né, como será, mas a próxima ainda vai ser virtual, vai ser no dia 28 de junho, a gente vai exibir o filme Eleições, da Alice Riff, é um filme brasileiro, um documentário brasileiro lá do ano de 2018, né, um ano de eleições, a gente vai exibir esse filme aqui, que foi, estreou, né, a gente passou no Festival do Rio aqui, bem no ano de 2018, né, então agora a gente vai, né, resgatá-lo aqui, vamos exibir, não, a gente vai fazer um esquema diferente de tentar exibir, né, o filme pelo link da Videocamp, o site que vai apoiar nessa sessão nossa, e depois vamos ter a fala, né, temos a alegria de contar com a fala do Wenceslau de Oliveira, que é da Unicamp, né, ele é doutor em Educação, e é atualmente professor no Departamento de Educação, Conhecimento, Linguagem e Arte, e pesquisador do Laboratório de Estudos Audiovisuais, Olho, lá da Unicamp, então, são todos, né, convidados, convidados, para o dia 28 de junho, e, é, sigam as nossas redes, né, o Instagram, tem também um grupo do WhatsApp que manda divulgações, também relutava muito com o WhatsApp, nossa, eu era dessa resistência, né, do WhatsApp, né, enfim, mas ainda tenho várias ressalvas, né, mas, enfim, criamos esse grupo apenas para mandar divulgações, né, então, vamos divulgar muito em breve, né, como vai ser esse esquema para a próxima sessão, deve haver um link aí para o filme, em algum momento, em algum, em alguma data anterior, né, a sessão, mas a sessão, de fato, a sessão, a conversa virtual que nós estamos tendo aqui, vai acontecer em junho, no dia 28, 28 de junho, às 19 horas, com a participação do Wenceslau, né, comentando aí, questões a partir do, eleições da Alice Riff, então, era basicamente isso, agradecer novamente a todos, em especial aqui, né, a equipe da Dirac, a Clara, a equipe da Extensão, a toda a equipe do Secult, lá da Faculdade de Educação, Setor de Cultura, Comunicação, Divulgação Científica e Cultural, da Faculdade de Educação da FRJ, e desejar uma boa noite aí a todos e todas, até a próxima, vamos nos falando, até mais. vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, Obrigado.